Dá uma olhadinha pra pessoa que tá do teu lado aí Vê se ele tem ou não tem a marca da promessa, olha Tem um selo sobre a sua vida Diz pra ele, diz pra ele, tem um selo sobre a sua vida Que ninguém pode apagar É a marca da promessa do Deus Altíssimo em você Só quem tem a marca da promessa dá glória a Deus Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Se tentam destruir-me, somando da reféia até Tramam contra mim Querem pulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir, se desistir eu estou Pois quem prometeu é fiel pra confiar O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte, ele mudará Diante dos teus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte, ele mudará Diante dos olhos Se tentam destruir-me, somando da reféia até Tramam contra mim Querem pulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos Se me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir, se desistir eu estou Pois quem prometeu é fiel pra confiar O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte, ele mudará Diante dos teus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei, eu sei que vai chegar Minha sorte, ele mudará Minha sorte, ele mudará Diante dos teus olhos Oh, mudará, Senhor O salmo de número 23 diz Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Uge minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar Isso quer dizer que ainda que os teus inimigos tramem Se levantem, vindam o teu respeito O Senhor também está trabalhando Mas é em teu favor, querido É em teu favor Oh, o dia da honra do Senhor está chegando, amém? Diz que ele unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar Você pode estar aí batendo palmas Cantando no meio da multidão Mas deprimido, mas oprimido, mas triste Chegou aqui nesse lugar desesperançoso Mas eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Que existe um óleo de alegria descendo aqui nesse lugar E você vai sair daqui transbordando Transbordando, então levanta tua mão pra profetizar isso Diga Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Que o meu cálice faz transbordar Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Puxa minha cabeça Que o meu cálice faz transbordar Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez Ninguém vai me impedir Se decidido estou Você me cometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca pagará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca pagará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu quero ouvir você assim Vai Oh, meu Deus O meu Deus nunca pagará Eu sei que chegará Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca pagará O meu Deus nunca pagará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca pagará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca pagará Eu sei que chegará Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Mais uma curtida O meu Deus O Senhor está mudando a sorte no Brasil Eu sei que Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que eu sei que vai te andar Minha sorte mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte mudará Diante dos meus olhos Ele vai lutar Ele vai lutar a sua forte Diante dos meus olhos Ele vai lutar a sua